Olá gente, estamos aqui na ETEPA, Escola Estadual Tecnológica do Pará, onde está sendo realizada a pré-conferência municipal de saúde pela Prefeitura Municipal de Tailândia. O objetivo da pré-conferência é eleger os delegados que terão voz e voto para a conferência do dia 1º de setembro de 2017. Uma das nossas funções, além de representar, legislar, é ouvir a população e hoje nós temos aqui todas as entidades presentes, a sociedade civil organizada, discutindo um assunto de tamanha importância que é a saúde do nosso município. É muito importante a participação de todos, eu estou muito feliz e eu acredito que a partir dessa pré-conferência nós vamos ter melhorias e avanços dentro da nossa saúde. Hoje é a pré-conferência, então isso já é muito bom. Quando a sociedade se organiza para rever suas ações, que hoje no caso seria da saúde, então isso é muito bom, é uma gestão participativa, onde as pessoas, o cidadão pode expor as suas necessidades, os seus anseios, o que espera da saúde para ele enquanto sociedade. Nós estamos prontos para atender os anseios da nossa população, nós reunimos o conselho, as entidades, enfim, nós estamos trazendo a população para participar, estou contente pelo número de pessoas que estão presentes aqui, fazendo presente hoje. Isso nos leva a crer que sairemos dessa conferência fortalecida e poderemos então, daí para frente, tomar outras decisões para que a gente possa melhorar o atendimento e de uma maneira geral, evitar os problemas, ver os problemas que a gente possa já detectar eles em campo, para que a gente possa minimizar todo tipo de epidemia e de situações que possam ocorrer no nosso município. Estamos nos preparando para isso, a orientação do nosso prefeito é para que a gente faça uma saúde mais equilibrada. Até o momento eu avalio de maneira positiva, a população realmente atendeu ao chamado do conselho. E lembrando que é a oportunidade que a gente tem a cada dois anos de participar da gestão do controle do SUS. Para quem desconhece o assunto, dentre uma das diretrizes do SUS está o controle social, que é quando se institui que trabalhadores, usuários do sistema único de saúde, profissionais, prestadores de serviços e a gestão do SUS participaram em conjunto da própria gestão do sistema único de saúde, principalmente através da aprovação de políticas, da avaliação das contas e etc. Então, atender esse chamado como entidade legalmente instituída no município, como cada um está, eu estou pelo meu sindicato, que é o Sino de Saúde, é importante. Então, você demonstra que você não só faz parte do sistema como trabalhador, mas também que você atua na discussão dessas políticas, até porque são essas políticas que vão refletir na melhoria ou não da saúde no nosso município. Nós abordamos alguns assuntos específicos, alguns eixos e nós decidimos fazer de forma diferente. Anteriormente, se trabalhava muito com mesa, onde tinha um coordenador que falava a respeito sobre o tema central e a gente dava liberdade para que as outras pessoas estivessem falando. Nesse ano, a gente decidiu fazer um pouco diferente. Como a gente pensou na hipótese de muitas pessoas fora do segmento da saúde estariam participando, nós decidimos criar um momento de informação antes da divisão dos grupos, para que após essa interação houvesse o compartilhamento das informações que foram estabelecidas.